Olha que lindo! Nobres espectadores no canal Central HQs Estamos aqui com mais um Bar HQ Não é, Corema? Só que nós estamos num cenário diferente, né? Um Bar HQ diferente Um Bar HQ diferente A gente resolveu dar uma revezada Estamos aqui na casa do nosso garoto Pokémon Que não joga Pokémon Mas ele é o garoto Battle Series É... Ô bicho, fiquem espertos aí O Corema vai estar nos campeonatos aí Vai estar destruído aí, galera É o campeonato mundial, você vai? Só tem o nacional Porque eu joguei nacional Então eu estou no mundial Tem um jogador que é de fora do Brasil Tem um mexicano Aí o pessoal fala Se tem mexicano é mundial Fechou E estamos aqui também com um convidado especial Guinan do Entretenimento Ácido Na descrição ali tem o canal dele Tudo certinho, entendeu? Ei Guinan, tudo beleza? Tá ótimo Você me convidou pra beber cerveja Então tá ótimo É o segundo bar que você participa, né? É o pai que fez um há muito tempo atrás Mais de anos É? Faz uns dois anos Foi? Estava com o Paul? Foi antes da primeira Comic Con, acho, gente Foi? Foi Foi Então, galera Nós estamos aqui Pra falar um pouquinho dos filmes aí, né? Que tá começando a chegar agora Muitos trailers rolando A gente vai comentar sobre Velho Logan, né? Ou Logan, não é Velho Logan? Ah, Logan Ah, Logan Pra quem vê quadrinho pensa que é Velho Logan, né? Eu tinha uma decepção aí A gente já vai entrar no mérito O filme da Mulher Maravilha Uma polêmica que rolou aí Falando que o filme talvez Vai ser um fiasco Vai ser um fiasco e tal O que mais que tem? O Merand volta ao lar, né? O Merand volta ao lar Vamos discutir aqui as opiniões diferentes Que a gente tem aqui Que tem gente que gosta Tem gente que não gosta E vamos ver o que vai dar E a Liga da Justiça E mais um assunto Que me veio a mente aqui As indicações de Dead Nas premiações, não é? Não é verdade? A gente pode comentar sobre isso também, né? É Tá uma esticada aí Então, galera, vamos começar aqui Com o Logan, não é? A gente tava comentando aqui em off e tal Sobre os trailers Eu primeiro quero fazer um comentário Até com relação A expectativa que eu tinha do filme Antes de ver qualquer trailer Que eu achei que fosse ser mais pautado Em velho Logan Na verdade A ideia foi que meleceram o Hulk Jackman E deixaram ele mais coroa Só que não tem muita coisa a ver com o velho Logan Isso, por um lado, foi uma decepção Mas depois que na mente Aceitou Aceitou Se acostumou com aquela ideia Eu adorei esse segundo trailer Eu achei foda pra caralho Tem uma pegada, ao meu ver Meio Mad Max Então O Lobo Eu achei que o primeiro Estrada Furiosa Estrada Furiosa Estrada Furia Eu achei que o primeiro trailer Tinha mais essa pegada, cara Eu achei que o primeiro trailer Foi mais emocionante Porque tipo assim A música O Bert Do Johnny Cash Faz muito sentido Porque foi a última música que ele gravou Antes dele morrer A música não é dele, é original Não é Mas ele gravou antes de morrer Essa foi a última música que ele fez É a música mais triste do mundo, cara E é a música que tem a ver com o filme Porque a letra tem a ver E tipo É o último filme que o Hulk Jackman vai participar Antes do Wolverine morrer Com certeza o Wolverine vai morrer nesse filme É Ó o spoiler Pô O cara tá chutando É pior que vai ter alguém falando Pô O cara deu do spoiler O filme nem saiu ainda Não Com certeza Dá pra ver pelos trailers O Mundo modo que você tá falando Eu acho O Wolverine Não, é certeza Conversei com o pessoal lá e tal Eu tenho contato da voz Mas ó E também o Professor Xavier vai morrer Com certeza É sério Já era Os dois passaram dessas Foi o melhor Você acha que o legado vai ficar com a X-23? Vai ficar tipo Concentrado nela Eles vão dar um papo Vai ter uma Já falaram isso Que vai ter o começo do filme Vai ser como se fosse uma continuação Entre aspas Do Dia de um Futuro Esquecido Daquele final Que o Wolverine tá lá Com os X-Men Que a gente conhece Dos três primeiros filmes Sim Vai ser tipo uma continuação daquilo Que concertou e tudo mais É Concertou Concertou É Aí ele vai tá lá Com aqueles X-Men E depois disso vai apresentar Por que que esses X-Men sumiram do mundo Porque tipo No Velho Logo Todos eles morrem E Correma Que que você achou? Ó É Tem alguns negócio pontuados Primeiro quando eu vi o primeiro trailer Não diz se a menina era X-23 Ah Não Não dizia Ela dá uns pulos Mas tudo bem Sabe o que que veio na minha cabeça? Quando eu vi o primeiro trailer Eu vi a trilha que seguiria o filme Que é Aquela trilha de Temos que salvar essa pessoa Ela é especial E temos que levar ela pra um lugar seguro Na minha cabeça foi o segundo advento da Da Hope Falei Aquela menina não vai ser a X-23 Vai ser a Hope Mas aí foi confirmado que é a X-23 A Hope soltou lá as fotos Em preto e branco Já veio no segundo trailer As garrinhas Falou que era a Lauren Tudo mais Ok Mas o filme continua com a trama do segundo advento Continua com a trama de Ela é a mutante que devemos proteger E levar para um lugar seguro Ela é a primeira mutante a nascer Depois de tanto tempo Que a gente já nem sabe mais Se tá nascendo mutante ou não Aí tem um negócio paterno também Do Wolverine Ela se parece muito com você E blá 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 E o Xavier na cabeça dele Ele já Você olha pelos trailers Você já vê que ele desistiu de tudo E o Xavier tá lá na cabeça dele Falando Não Você tem que fazer isso Tipo vai ser um Aquele filme Que nem você falou Estrada da Furiosa Mas o filme vai ser toda uma redenção do Wolverine De volta a A ele ficar mais humano né A redenção humana dele Que ele tá fazendo algo Por outra pessoa e não por ele O filme vai começar assim Com ele muito egoísta Muito ele e ele e ele Vai ter eu acho que cenas de tipo Um monte de gente se fudendo ele nem aí Pra esse pessoal Aqueles quadrinhos Ele era assim com a Tipo Com a Tipo Com a Jubileu Com a Jubileu de certa forma Então tipo Eles nunca passaram isso com o filme E agora eles vão passar isso Mas uma coisa que eu sempre senti falta nos filmes do Wolverine Eu sempre critiquei É a falta de violência daquele Wolverine sanguinário Vai ter Mas eu quero ver isso Porque eu sempre achei que ficou devendo cara Sempre O Wolverine Porque o Jubileu ele tem um shape de Wolverine Ele parece mesmo um Wolverine Apesar da altura ele ser um cara alto né Mas aquela agressividade sabe Eu sempre senti falta Então eu espero que ainda que ele tenha esse lado de redenção Vai ser que pelo menos ele se solte numa parte Mas vai A gente já viu no trailer 2 Ele rasgando garganta Se eu for pensar Como logicamente De acordo com o trailer Vai ter um momento que ele vai estar protegendo a X-23 Que ele não vai querer que ela use violência Ele já mostra isso Em algum momento do trailer Alguma coisa vai acontecer com ele Que vai mudar a cabeça dele Como foi no velho Logan na HQ né Que ele muda Sim Não vou usar mais minhas garras Mas aí chega um momento que ele tem que usar Tipo Ferro Isso também é um outro ponto Que eu to vendo pessoal na internet já discutindo Pô nada a ver com o velho Logan Já to vendo coisas diferentes do quadrinho Vai ser uma merda Não sei o que Em momento algum a Foxy disse que é velho Logan Isso O nome do filme é Logan Mas em momento algum ela disse que é velho Logan E momento algum disse também que ta sendo baseada na HQ do velho Logan É o filme do Wolverine em ponto final Eles falaram O diretor falou que é baseado no No velho Logan Mas ser baseado não quer dizer que é igual Eles pegaram detalhes Elementos O Wolverine mais velho O Wolverine que não usa mais as garras Aconteceu alguma coisa com os mutantes Tudo isso Então cara Tipo não vá pro cinema esperando o velho Logan Você vai se decepcionar antes mesmo de ver o filme E o que parece Que é Quem vai fazer o papel do Gavião Arqueiro Vai ser o Professor Xavier Ah O esquema O parceiro de Ah e aproveitando Eu vi a porra do seu vídeo Você foi do mal do velho Logan Eu não Da HQ Da HQ foi do mal do desenho velho Do Steve McNeely velho Vai da treta velho Vai da treta Vai bola da cara É assim A HQ ela O Mark Miller escreve a HQ pra virar filme Sim Então ele pegou todos os elementos clichês de filmes de Velho Oeste E filmes de estrada E jogou numa HQ Só que tipo assim Ele não Eu acho poderosa Não tipo ele tem Eu gosto muito do estilo do Wolverine na HQ Mas eu acho que o roteiro em si Ele não tem nada de inovador É só um compilado de clichês Que sempre funcionaram E ali vai funcionar Porque é o Wolverine Todo mundo gosta do Wolverine É só por isso que funciona É Se ele mostrar a gata Todo mundo vibra Ah Nossa é o Wolverine Você gosta de velho Logan mesmo Sabendo que o Wolverine mata o Hulk Gosto velho Apesar daquele final ser forçado É o Hulk de outra realidade Deu pra mim forçar Ah Vamos para a segunda falta Então pessoal Vamos falar da polêmica do filme da Mulher Maravilha O Gui não está mais a par disso Saiu uma crítica né Não sei o que foi Uma análise aí Comentário de que O filme da Mulher Maravilha vai ser uma merda Igual o Batman Aí que tá Igual o Batman vs Superman Tipo Eu não sei com essa comparação Porque eu Pra mim o Batman vs Superman Foi o melhor filme de super herói de 2016 Foi o mais ousado Polêmica Foi o mais ousado Foi o mais incrível Foi o que usou Detalhes que a galera acha ridículo Só que faz muito sentido dentro da trama E que nunca tinha sido utilizado Dentro de todos os anos do personagem O nome da Marta Você grita Eu disse Pô Eu acho sensacional A construção que eles fazem dentro do filme E a construção Enfim Eles estão falando que vai ser tão ruim Graças Quanto o Batman vs Superman Porque já assistiram e tal Que que vocês acham Eu particularmente Eu não acredito em nada Dessas críticas tendenciosas Que tá aí Então Eu acho que é uma merda Batman vs Superman Eu acho uma bosta Eu acho uma bosta Um Superman que eu não reconheço A cena da marca Da Marta Me dá uma vergonha alheia Eu não gosto Cara A construção é sensacional Da cena da Marta Eles construíram Mas eu acho bobo Os caras viraram melhor amigo Por causa disso Mas enfim Assim Eu acho que Não Vamos entrar numa discussão então Não Não Eles não viram amigos por conta disso O Batman O Bruce Wayne Entende Que com aquele momento Ele estaria se tornando O que ele sempre odiou O assassino dos pais Que é A construção da arma O jeito que ele pega Cara Porra Tem muita coisa Já faz um mano supera Vamos falar disso Não mas olha Então Sabia que o central Mas dá briga nos comentários O central HQ O central HQ O grupo de whatsapp do central HQ Que vai com toda a equipe do central HQ Tem três regras E não falar sobre Batman vs Superman Não Não falar sobre religião Não falar sobre política E não falar sobre Batman vs Superman O Bruce Wayne Por causa do Ramon Exatamente São três assuntos que dá briga cara Então a gente baniu eles Não baniu da visão do bar também Mas independente Voltando ao filme da Maravilha Eu Pelos trailers Eu não senti Que vai ser essa pegada De Batman vs Superman Eu senti uma pegada até De Capitão Américo Primeiro Vingador Uma coisa envolvendo Segunda Guerra Já foi confirmado Que o vilão É o Hades Mas nesse caso Vai ser a Primeira Guerra Então Hades Você falou Hades Como que é? Hades 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 é Inferno Hades é Inferno Hades é Inferno Então galera A Mulher Maravilha é a Primeira Guerra Não é a Segunda É a Primeira Guerra É a Primeira Então mas de qualquer sorte Não me pareceu Até pelas imagens O trailer está mais claro Se você comparar com as cores utilizadas no filme do Superman É tem sequência de guia na Maravilha É Está uma coisa mais bonita assim Esteticamente de se ver Então eu realmente tenho uma expectativa muito boa Agora eu espero que Por exemplo, o Capitão América Primeiro Vingador Eu gostei Mas não achei nada espetacular Então eu quero realmente que tenha um lado bem super heróico Com o Capitão América Que heróico tem o super soro Então é um filme de soldado né Mas é um filme de soldado E eu quero algo mais além da Mulher Maravilha Eu quero ela como super heroína Um detalhe do Capitão América Mas eu acho que vai ser Um detalhe do Capitão América Eu acho muito legal Legal no estilo tipo de ser ridículo dentro da condição dos filmes da Marvel No primeiro Vingador ele é um soldado Ele chega distribuindo tiros No Vingadores Ele pega uma metralhadora e não sabe atirar Ele não pode estar bem É atirando assim Cara ele é um soldado É o mínimo que eu espero que ele atire bem É ridículo Qual é uma? Uma Mulher Maravilha cara Olha só Não Não Eu exclui o assunto Mas eu vou trazer só para comparar tanto Quando você viu os trailers do Batman vs Superman Você não via nem pé nem cabeça Você não sabia como ia começar e nem como terminar Os trailers eram confusos Você vai falar que não era Não é É a construção da brilha dos dois Eu não sei Mas os trailers eram confusos É Tanto que deu uma expectativa mais alta do filme ser melhor ainda Porque já que eu não estou entendendo o trailer Então eu vou ver o filme Vou entender o filme e vai achar do caralho É O trailer da Mulher Maravilha não A gente já consegue ver uma construção do filme Como é que vai ser Tá bebendo muito da HQ Porque o Steve Trevor vai lá Vai caindo aí Cheio Aí vão precisar de uma pessoa para levar o cara de volta para o mundo dele Para pra pau Daí ela vai lá Vai se apaixonar pelo mundo dos homens E vou lutar a guerra de vocês A rua A rua Esparta A rua Então eu acho que tem muito para dar certo cara Eu tenho Dentro do meu coração Meu coração incha assim Falando Mulher Maravilha tem que dar certo Não Literalmente tem Tem Porque Vamos falar sério Chega Meu Deus Filme ruim da DC Eu aguento mais Vamos falar a verdade Filme de herói Nunca vai ser nada genial Nunca Tem gente falando que Logan vai concorrer ao Walker Cara Eu acho Eu acho Eu acho Você lembra dos trailers dos outros filmes do Wolverine? Você lembra do trailer do filme do Wolverine mortal? Nossa que merda mano O trailer do filme do Wolverine mortal Eu achava uma merda Eu gostei Eu gostava Quando você assistia os trailers O trailer dos Vingadores Perdão Dos X-Men Origins Wolverine Primeira vez que eu vi Falei Nossa vai ser um filme do Wolverine muito louco Meu Deus do céu No auge da adolescência Meu Deus do céu Quero ver Não é É uma vossa O trailer que mais me enganou mesmo Foi o Vingadores 2 lá O Deuteron Parecia que seria um Vingadores Sombrio O negócio Mas olha É a mesma coisa Filhos que são acima da média dos filmes de super heróis Na minha opinião A primeira coisa Que eu acho fodaço Que é o Cavaleiro das Tremas A trilogia do Batman Eu já gostei do Batman Eu acho sensacional Eu gosto da trilogia como um todo Eu gosto do 2 Capitão América O 2 Soldado Invernal Eu acho foda Acho muito bem trabalhado Então assim Dá para fazer E o filme de comédia É o dedo O que 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 eu Caralho de divertir Mas olha A Mulher Maravilha Pensando no Como um filme genial Acho que o que mais chega perto Ou o que é genial É o Cavaleiro das Trevas Mas se você for avaliar os filmes da Marga Você pega, assiste no cinema Sai do cinema Tipo assim Eu adoro os filmes da Marga Quando sai do cinema sai empolgado Entretenimento É Mas aí depois eu não tenho aquela vontade De chegar em casa e Vou assistir mais uma vez Vou assistir segunda vez Quando o sangue esfria Você até vê os defeitos Aí você fala Putz cara É exato Igual o Vingadores primeiro Sai do cinema Nossa meu Deus Assisti 3 vezes do cinema E na terceira vez que eu assisti no cinema Eu falei calma ai É o que eu queria ver Eu estava esperando Mas será? Então tipo A gente espera Acho que eles elevam tanto esse explicativo Nossa os filmes da DC vão ser sérios Vão ser geniais Porque o Cabo das Tréguas foi há tempos atrás Então a gente tem que acompanhar isso Mas não Acho que eles começam a cair Para um lado mais de filme de ação Do que os filmes da Marga Que é entretenimento familiar O Ramon do Central HQ falou O que os filmes de super heróis são Os filmes de super heróis hoje É os filmes de Brukutu dos anos 80 e 90 É, mas é Eu concordo É o gênero que está em alta agora Exato Que pode morrer como o Paroeste Morreu muito rápido Ou que pode sobreviver O Mulher Maravilha A minha expectativa para ele é muito alta Eu espero que ele entre no top 3 Pela ambientação do filme Pela história que ele vai propor com a gente Ainda mais por ser um personagem Não muito Ela faz parte da trindade Todo mundo sabe quem é a Mulher Maravilha Mas ninguém sabe as histórias da Mulher Maravilha Não é do conhecimento do público popular No público em geral não Então Ela é conhecida pelo homem e pela aparência Não é das histórias Exatamente Então Há uma grande possibilidade desse filme dar super certo Porque eles podem contar o que quiser Como foi com o Guardiões da Galáxia E agradar o público em geral Então galera Essas foram nossas impressões Sobre esses trailers aí Os filmes que chegarão nos cinemas agora esse ano E no próximo bloco Estaremos no canal do Guilano Entretenimento ácido Com a parte 2 aí Falando um pouquinho mais agora De Homem-Aranha de Volta ao Lar Fundo da Guerra da Justiça As premiações do Deadpool Tipo Você não está lendo Deadpool Não mentira Pô caralho Então galera Antes do Fernando Serra Antes do Fernando Serra Se inscreva aqui também Tchau 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 Tchau